O ex-presidente da empreiteira OAS, Léo Pinheiro, foi solto hoje em Curitiba. Ele recebeu o direito à prisão domiciliar. Léo Pinheiro terá que usar tornozeleira eletrônica. Ele estava preso desde setembro de 2016 e tem cinco condenações na justiça relacionadas a Lava Jato. Na última sexta-feira, Léo Pinheiro teve o acordo de delação homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Os depoimentos foram usados pela justiça na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá.